Música Vamos lá gente, já de volta, são 12 horas e 7 minutos, uma boa tarde pra você, quero mandar um boa tarde pra quem já pode virar pra ir pro nosso amigo Gordinho já? Ele tá preparado? Olha, tá preparado né Gordinho? Tá firme e forte aí. Ó, mandar um beijo especial a todos os nossos amigos lá de Quari, lá da terra do Maurílio. Quero mandar um abraço especial a todos e beijo também a todos os nossos amigos lá de Parintins, as Camarueiras lá do Mercado Municipal de Parintins, ao Tadeu de Souza e toda a equipe da TV em Tempo lá em Parintins, Tefé, né Tefé? É Luísa né? A Luísa lá de Tefé, terra do vovô também. Ó, mandar um abraço pro Jacques do Salva Terra, aí o presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva lá com nossos amigos, o Antônio, o Antônio e o Fabrício, dois irmãos que moram também em Rio Preto da Eva, que estão assistindo aqui o programa. Agora mandaram uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Enfim, pessoas que assistem pela essa imensa Amazônia, aqui o programa da comunidade, nosso muito obrigado nessa quarta-feira. Ó, você pode participar, participe conosco, a gente quer a sua participação aí de casa através do nosso WhatsApp, 991537959. Esse é o programa da comunidade ao vivo aqui pela TV em Tempo, nesse feriadão, nesse feriado do dia dos finados. Dia dos finados, um momento em que você lembra do seu ente querido que se foi, que você faz orações, acende velas, né, visita os cemitérios. O bem é que você deveria fazer isso constantemente. Não precisa ser somente no dia de finados, que é um dia especial, que é um dia dedicado a esse tipo de atividade, não. Você pode fazer isso em outros momentos, mas hoje é constituído aqui o dia nacional, o dia dos finados, né, feriado em todo o Brasil. E a gente, tem muita gente que vai aos cemitérios. Que é do meu paizinho também, que está enterrado aqui pertinho no cemitério São João Batista, né, junto com o meu tio Laércio, tem também meus padrinhos que estão aqui. Ó, falando no cemitério São João Batista, a gente tem o nosso ao vivo, nosso link ao vivo, de lá do cemitério São João Batista, com o nosso repórter. Ó, sabe quem está lá? É o Juscelio Paiva. Juscelio Paiva vai entrar ao vivo aqui com a gente para falar como é que está a movimentação, as atividades, as visitas. Tem o trânsito também, que foi também todo programado lá, né, acertado aí pelo Manaus Trans. Tudo isso para facilitar a ida das pessoas até esse cemitério, que é um dos mais antigos aqui de Manaus. Não, o primeiro. Acho que é o primeiro cemitério que, na verdade, era lá no antigo cemitério Rio Negro, lá no centro, né, e foi transferido aqui para o cemitério São João Batista. É um dos mais tradicionais. A gente vai agora conversar com o Juscelio Paiva ao vivo. Alô, Juscelio Paiva, já está prontinho aí. Bom dia para você. Bom dia, Walter. Boa tarde, né, aliás, a todos que acompanham a programação do Agora. Nós estamos no cemitério São João Batista, na zona centro-sul aqui da capital. Olha, Walter, as visitações estão intensas aí desde cedo. Muita gente. O que está comprometendo mais até o momento realmente é o sol. O sol realmente está forte calor aqui na capital, mas aqui no cemitério São João Batista, as pessoas estão aproveitando esta manhã para fazerem aí as visitações nas sepulturas, trazerem velas, flores. Mas realmente o calor está intenso. A CEMUSP, que é a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, já tinha divulgado mais cedo a movimentação, vai movimentar este feriado de finados, pelo menos 500 mil pessoas aqui na capital. E nós fomos mais cedo no cemitério do Tarumã, na zona oeste de Manaus, que é o cemitério que recebe o maior número de pessoas, pelo menos 300 pessoas foram visitar aquele cemitério. Agora, o Manaus Trans, o Instituto de Trânsito, teve dificuldades por conta do trânsito. O trânsito muito intenso naquela área, realmente um grande engarrafamento encontrado naquela área, desde aquela rotatória da Ponta Negra, que dá acesso à avenida do turismo, até chegar ao cemitério do Tarumã. Porque realmente é o cemitério que recebe o maior número de pessoas. E nós fomos lá acompanhar mais cedo. O cemitério do Tarumã, na zona oeste aqui da capital, é um dos maiores da cidade. Realmente a movimentação é bem intensa, muita gente, muita gente mesmo, aí trazendo flores, acendendo velas, muita gente ainda limpando as sepulturas aqui no cemitério. Realmente o que se vê é muita movimentação. Agora, as pessoas que estão vindo aqui para o Tarumã estão enfrentando dificuldades no trânsito. Isso porque o fluxo de veículos, o trânsito já está parado desde a entrada na Ponta Negra, que dá acesso aqui ao Tarumã, avenida do turismo. O trânsito está bastante complicado e os agentes do Manaus Trans estão tendo certas dificuldades aí para controlar o trânsito. Principalmente aquelas pessoas que querem entrar aí nos estacionamentos e propriamente aqui dentro do cemitério do Tarumã. Na parte externa do cemitério, a gente fez esse bloqueio aqui para facilitar o acesso. Só que infelizmente, pelo quantitativo de veículos, o trânsito fica lento. E principalmente, existem alguns veículos que param, estacionam na fila dupla, tentam cortar a frente dos demais e acabam deixando o trânsito mais lento. Mas aí a gente faz a fiscalização motorizada, coibindo esses estacionamentos e coibindo também as filas duplas para fazer que o trânsito ande mais rápido. Aqui dentro a movimentação deve continuar porque pelo menos é a expectativa 500 mil pessoas. A maioria realmente é aqui para o cemitério do Tarumã, onde a maior parte dos mortos estão enterrados aqui neste cemitério. Então é isso, são pelo menos 90 mil sepulturas só no cemitério do Tarumã. Então não poderia ser diferente realmente este engarrafamento. Já era previsto tanto pelo Manaus Trans quanto pela CEMUSP. Aqui no cemitério São João Batista, os motoristas não estão enfrentando o grande engarrafamento porque o Manaus Trans fez alguns desvios. A Avenida Alvaro Maia, por exemplo, conhecida como Bolevar, foi interditada no sentido centro. A rua Marciano Armondi também foi interditada no sentido bairro. Então os motoristas estão tendo que desviar. Nós vamos conversar agora com a Daniela Soares, que é a diretora do departamento dos cemitérios aqui da capital. A movimentação aí nos cemitérios é intensa, são seis cemitérios aqui na capital. Então como é que estão os trabalhos aí da CEMUSP? Está tudo conforme o previsto, Daniela? Sim, nós temos uma ação conjunta de 16 órgãos envolvidos nessa operação, né? E está tudo dentro do esperado. Ok. Agora, você já havia citado, o cemitério Tarumã é o maior cemitério aqui da capital. Grande fluxo aí realmente de visitantes. E aqui no São João Batista, são quantas sepulturas e a movimentação esperada aqui neste cemitério? No São João Batista nós temos em torno de 20 mil sepulturas, né? E a visitação também é intensa aqui. Esperamos hoje em torno de 100 mil pessoas para a visitação. Agora, quais são as orientações aí para aquelas pessoas que vão vir pela parte da tarde? Porque no Tarumã, por exemplo, o trânsito, como nós mostramos, está difícil ter acesso lá. É pegar ônibus, é pegar carona e ficar nas vias principais. Quais são as orientações? Aqui no São João Batista, como já houve um grande fluxo de visitantes durante a semana, a visitação está tranquila. Então, as pessoas podem deixar o carro no entorno do cemitério, nas zonas específicas para o estacionamento, né? Onde é permitido. Que está tranquilo. A visitação aqui ainda está tranquila. Muito obrigado, Daniela Soares, pelas informações. E olha, Walter, com relação à programação aqui dentro do cemitério, os visitantes realmente estão aproveitando, né? Trazer flores, velas, fazerem aí as orações e também para aquelas pessoas que já partiram, seus entes queridos, como nós chamamos, né? Com relação à programação, missas ocorreram durante toda a manhã e a missa campal vai ser fechada às 6 horas da noite aqui com o arcerbispo de Manaus, o Dom Sérgio Castriani. Walter, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. Justamente eu ia perguntar sobre essa programação religiosa, porque você falou do calor intenso aí do sol, que está brilhando nesse feriado, né? Então, claro que as pessoas precisam se proteger, tomar bastante água e quando, com relação à missa, aí, claro que as pessoas vão ficar expostas ali ao sol e aí o negócio vai esquentar ainda mais, né? Mas você já falou que logo, agora só na parte da tarde, final da tarde, que vai ter a missa fechando, então, o dia de finados lá com o arcebispo de Manaus, né? Que vai celebrar essa missa. Então, para você que vai ao cemitério, cuidado, leve uma sombrinha, um guarda-sol, sei lá, um chapéuzinho e muita água para reidratar e leve o terço para fazer a oração logo mais com o arcebispo de Manaus que vai encerrar com a missa aí no cemitério São João Batista. Parabéns, Juscelio, parabéns, então, às pessoas que estão visitando seus entes queridos. Olha, Manaus, são 12 horas e 16 minutos. O que que vem agora, Ingrid? Dica! Temos dica! Dica da massa, vamos lá. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima dos 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio a partir dos 40. Mas preste atenção, você não tem que tomar qualquer cálcio. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Fui ao médico e ele detectou osteoporose e me indicou reposição de cálcio. E aí, assistindo TV, vi o comercial do calcitrã. Passei a tomar. As dores foram desaparecendo. Hoje eu tenho vida normal, faço caminhada, vou à academia e não sinto mais dor nenhuma. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK. É esse aqui. Olha, gente, você que tá aí acompanhando, o calcitrã MDK vem cálcio e vitamina D. E além desses dois, ainda tem magnésio e vitamina K. Com o calcitrã, você vai ficar o suduro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Valeu, valeu, Marcinha, valeu pela dica. É isso mesmo, usando, tomando aí o calcitrã, você vai ser, ó, o suduro na queda. Não vai cair tão fácil não, né? 12 horas e 18 minutos. A gente vai falar com você, que é estudante, você que vai prestar, fazer a prova do Enem. É, esse é o momento. Tá chegando aí a prova do Enem, então você precisa se preparar ainda mais, né? Quase 200, 215 mil pessoas vão fazer o Enem neste sábado aqui no Estado. A redação ainda é um bicho, um bicho papão das provas de quem vai prestar o Enem, né? Então é bom ficar bem atentos sobre as dicas, os cuidados e principalmente, né? Conforme os especialistas falam, preciso de estar descansado na hora de fazer a prova. A gente vai conferir aqui na Telago do Agora com a Priscila Mello. Olhos atentos, anotações, dúvidas, exercícios. É assim que esses jovens passam os últimos dias antes do Enem. E a Mendes já fez a prova três vezes. O sonho dele é ser médico, mas para isso acontecer, precisa terminar tudo dentro do tempo. Tô muito ansioso porque é a primeira vez que eu tô estudando em cursinho. As primeiras vezes eu tava estudando somente em casa, mas além do curso, eu acredito que 80%, 75% do que eu estudo, do que eu aprendi é trabalho em casa. O cursinho, ele é mais uma direção. Marcos deixou de fazer algumas coisas pessoais para poder se concentrar melhor nos estudos. Praticamente tem que excluir a vida social e dar bastante ideias aos estudos. Nesse cursinho na zona centro-sul da cidade, cinco turmas e cerca de 600 alunos vão fazer o Enem. Eles estão se preparando desde janeiro deste ano, mas ainda tem uma coisa que preocupa, a redação. Isso porque a redação tem um peso forte na nota da prova e pode ajudar os candidatos. Mas o que deixa esses jovens ainda mais aflitos é o tema. O tema da redação, que geralmente pode ser atualidade, então pode ser alguma coisa de anterior, anos anteriores, o que me preocupa bastante é o tema da redação. E para melhorar o desempenho dos cursinhos, ofereceram durante todo o ano oficinas de redação. Final de semana tem as oficinas de redação, eles vêm para cá e existe uma equipe de quatro, cinco professores, só me especializados em temas que poderão provavelmente cair na prova. A questão das crises políticas que nós temos por aí, institucionais também, esses temas que são tão regulares. Ano passado, por exemplo, a Lana fez 650 pontos na redação, mas ela precisava de 740 para ingressar na universidade e não conseguiu. Este ano procurou um curso preparatório na zona norte da cidade e está mais otimista. O Enem é intenso, não só o Enem, como os outros vestibulares. Então tem que ter aquela preparação não só no curso, como em casa. Aqui são três turmas e 120 alunos que vão fazer a prova. Em 2015 foram 40% das aprovações. Este ano o objetivo é aumentar esse número. Por isso, na véspera do exame, os professores vão fazer um aulão o dia todo. É um momento que o aluno está muito compenetrado e ele está aberto a absorver todas as informações. A prova já é daqui a três dias e esse professor de língua portuguesa garante, ainda dá tempo de revisar os assuntos. Foca bastante na questão dos ismos, tipo surrealismo, futurismo, expressionismo, impressionismo, que isso cai bastante. Ainda dá tempo para fazer muita coisa até lá. É, a corrida contra o tempo não está fácil. Agora imagina para quem vai fazer pela primeira vez o Enem. Aí dia de semana eu passo quatro horas estudando, cinco horas estudando. Então eu intensifico demais porque falta poucos dias, então eu estou desesperada. Mas é preciso ficar mais tranquilo. Segundo os professores, é necessário controlar a ansiedade. A gente até pede para eles para diminuir um pouco a carga de estudo, senão o dia da prova vão chegar cansados. E com o cansaço não funciona. As provas vão ser sábado e domingo. Os portões abrem 10 horas e fecham 11 horas, todos os horários de Manaus. O cartão de confirmação o candidato pode verificar no site enem.inep.gov.br. Valeu, essa reportagem aí da Priscila Mello, que falou sobre o Enem, a prova do Enem, que vai ser nesse sábado agora, dia 5. Tá bom? Então fiquem ligados aí os alunos, descansados, atentos. Ó, funcionando no horário de Brasília, que é meio-dia, mas aqui em Manaus vai ser às 10 horas. Tá bom? A gente vai para um rápido intervalo com essas imagens aí dos alunos se preparando aí para o Enem. Daqui a pouco a gente volta, tem muito mais aqui no Agora. Daqui a pouco a gente volta.